Servidores da Eletroacre e Eletronorte paralisaram as atividades durante todo o dia de hoje. O aumento de salário e melhorias nas condições de trabalho são algumas das reivindicações. A categoria alertou que se não houver um acordo, uma outra paralisação agora de 48 horas poderá ocorrer nos próximos dias. Salários defasados, cortes de ponto, serviço deficitário e possibilidade de privatização. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelos servidores da Eletroacre e Eletronorte. Na primeira, apareceu no pagamento de maio o corte salarial referente a uma paralisação de 24 horas ocorrida em março. Se a empresa imaginava arrefecer o movimento por reajuste salarial, enganou-se redondamente. O efeito foi o contrário. Mesmo porque os trabalhadores sabem que o setor elétrico do país continua no PND, o programa de desestatização do país. Ou seja, vem mais privatização por aí. Apesar do Brasil já ter entregado praticamente tudo para a iniciativa privada estrangeira. Prova disso é que 25% do PIB brasileiro reside no exterior. As consequências da privatização sob a tutela do Banco Mundial tem as consequências conhecidas por todos. Demissões e aumento de tarifa, entre outros. Além disso, os trabalhadores que pediram um reajuste de 10% tiveram como contraproposta 4,2%, insuficientes até para repor as perdas salariais. Resultado? Paralisação. No Amazonas, o setor eletricitário já está paralisado há oito dias. E nesta segunda-feira, o setor eletricitário de todo o país está paralisado. Os servidores cobram a realização da audiência pública para debater os problemas do deficiente serviço de fornecimento de energia elétrica já prometido pela Assembleia Legislativa, mas que nunca foi cumprido. Reclamam também da carga de impostos colocada sobre os ombros do trabalhador, aprovada pelos deputados do Acre. E querem reverter a situação. A energia do Acre é uma das mais caras. É também, por motivo do governo do Estado, cobrar um dos maiores SMS do Brasil. Hoje, na conta de energia, nós pagamos simplesmente 33,3% de ICMS. De impostos, ele chega a quase 40 e poucos por cento. Então, é um absurdo um Estado como o nosso. E isso foi aprovado na Assembleia Legislativa. O governo do Estado cobrar um ICMS, um dos mais caros do Brasil. Para os trabalhadores, é preciso a população acordar para os problemas de todos e apoiar o movimento. Porque todos sofrem as consequências de uma situação que só tende a se agravar com o aprofundamento do modelo neoliberal em curso no Brasil. Durante todo o dia, eles se mantiveram na frente das empresas. No Eletroacre, os funcionários fizeram uma campanha de arrecadação para o educandário Santa Margarida. Mas todos eles alertam que se na reunião que ocorrerá entre 15 a 18 deste mês em Brasília, não houver uma solução, nova greve, desta vez de 48 horas, já está prevista para o final de junho.